As estações de tratamento de esgoto são unidades operacionais no sistema de saneamento que recebem as cargas poluentes do esgoto e devolvem o fluente tratado aos corpos da água, reduzindo assim os eventuais impactos ambientais que poderiam ser causados sem o devido tratamento, além de evitar que empresas sejam punidas legalmente e judicialmente pela destinação incorreta dos fluentes gerados. Acompanhe o vídeo até o final e entenda as principais etapas do processo de tratamento de esgoto. As principais etapas do processo de tratamento são Gradiamentos Etapa inicial, onde resíduos sólidos maiores e resíduos sólidos menores são fisicamente retidos por meio de barreiras no sistema. Desarenação Neste momento, a areia em suspensão no esgoto vai para o fundo do tanque, enquanto os materiais orgânicos ficam nas camadas superiores. Decantador primário Primeira etapa de decantação, onde o material orgânico, sólido, é misturado e sedimentado no fundo, formando o lodo. Peneira rotativa Depois da formação do lodo por decantação, um processo de centrifugação separa a fase sólida da mistura em uma espécie de peneira, permitindo que o líquido seja armazenado em tanques. Digestão anaeróbia Nesta fase, o objetivo é a estabilização da mistura por meio de processos com micro-organismos, degradando a matéria orgânica biodegradável na ausência de oxigênio. Tanque de aeração Através de um processo químico, os resíduos orgânicos são transformados em gás carbônico, fazendo com que a matéria orgânica ali contida sirva de alimento para os micro-organismos que ajudarão na decomposição dos resíduos. Decantador secundário Mais uma fase de decantação, onde a matéria sólida no lodo é reduzida. Adensamento do lodo O lodo é filtrado aqui, para que se retire mais uma parte da matéria sólida da mistura. Condicionamento químico do lodo O lodo é coagulado e desidratado, deixando apenas a parte sólida do composto para trás. Filtro Prensa de placas O restante do líquido é extraído através de um processo de compressão mecânica sobre a massa do lodo obtida na etapa anterior. Secador térmico Na fase final, o material é exposto a altas temperaturas, o que força a evaporação de qualquer resquício de água ainda presente no material. Essas são as principais etapas do sistema de tratamento de esgotos. Existem diversos processos e sistemas para fazer o tratamento, mas, como se pode ver, o processo de tratamento de esgotos é longo e complexo. E é graças a este processo que temos um descarte de efluente livre de contaminantes, contaminantes que possam trazer riscos ao meio ambiente e às pessoas, sendo assim devolvido à natureza em segurança. Filtro Filtro Obrigado.